Vivo pelo caminhão Dois amores diferentes Mas com eles me completo Eu não vivo e me abandono No calor de uma cabine Ou nos braços de quem amo Sou feliz até no sono No calor da estrada Quase sono lento Qualquer sombra eu encosto A pensar em quem eu gosto Vou sonhar no acostamento A noite chega A saudade aumenta Agarrado no asfalto Se possível falo alto Pela marca dos oitenta Sozinho pela estrada Escutando a voz do vento No espelho a refletir Mal começa uma viagem Eu já penso no regresso E nem terminei de ir Mesmo assim eu vou seguindo Com cuidado redobrado Quando a estrada serventeia O caminhão é assim mesmo Vai saindo pela estrada Vai entrando pelas veias No calor da estrada Quase sono lento Qualquer sombra eu encosto A pensar em quem eu gosto Vou sonhar no acostamento A noite chega A saudade aumenta Agarrado no asfalto Se possível falo alto Pela marca dos oitenta No calor da a estrada No calor da estrada